Estou mostrando para vocês o que é o conceito da técnica pretal. Digamos assim, tinha um projeto, um modelinho aqui, a gente escaneou esse modelo. A gente vai fazer uma pequena redução. Hoje eu trabalho com 1mm de redução na gengiva, nas ameias eu vou reduzir um pouco mais, eu vou reduzir em torno de 1,5mm a 2mm nas ameias, para poder ter um diferencial de coloração, de profundidade de cor na parte gengival. E a gente vai fazer aí, um lado a gente vai fazer maquiado e outro lado a gente vai fazer estratificado. Estratificado assim, uma micro estratificação no caso, uma reduçãozinha aí de no máximo 0,8 na parte incisal.